Drenagem linfática A retenção de líquidos pode ser causada por diversos fatores. Uma dieta rica em sal e gordura, alterações hormonais, problemas circulatórios, processos inflamatórios e roupas apertadas. Enfim, o corpo fica sobrecarregado por um excesso de líquido que não consegue reabsorver. É pelo sistema linfático que corre a linfa, um líquido incolor e transparente responsável pelo transporte do excesso de líquidos e toxinas. A drenagem linfática auxilia o processo de circulação da linfa acumulada, ajudando a eliminar líquidos acumulados e toxinas. Por isso, é muito recomendada após cirurgias como lipoaspiração, abdominoplastia, lifting facial, entre outras. Legenda Adriana Zanotto